Seja bem-vindo a mais uma aula do curso. Nesta aula eu vou falar sobre o editor que a gente vai usar no curso, no decorrer desse curso, tá? Então, nesse curso específico, eu vou usar o editor Visual Studio Code, tá? Você pode usar qualquer um que você já usa, isso não vai influenciar em nada, tá? Mas, neste curso, eu vou usar o Visual Studio Code. Então, se você quiser seguir o curso, faça o download aqui do Visual Studio Code, entre no Google e pesquise Visual Studio Code e entre aqui no site e faça o download para o Windows ou para a plataforma que você tem aí, tá? Depois que você fizer o download, você pede para instalar. Ele é bem simples de instalar, só dá Next, Next, Next e Next e ele vai instalar para você. Depois de instalado, aqui eu já abri o projeto nele, o projeto que a gente vai trabalhar, tá? Para você abrir aqui um projeto, eu estava fazendo alguns testes aqui. Então, para você abrir aqui um projeto nele, você pode vir aqui em File, você pode abrir um arquivo, dar um Ctrl-O, normal, igual a qualquer outro programa. Você pode abrir uma pasta, que é o nosso caso, a gente vai abrir uma pasta. Ou você pode criar aqui um WorkPace, né? Para você deixar salvo aqui. No caso, você pode vir aqui, Open Folder, é o Ctrl-K, o Ctrl-O, para você abrir, tá? Então, você vai abrir a pasta de desenvolvimento, a pasta que você vai trabalhar, onde tem os seus arquivos aqui, tá? Pasta CSS, imagem, JS, etc. Eu já abri aqui o Index. Para você abrir, basta você dar dois cliques aqui no projeto. Ou quando você seleciona aqui o projeto, também ele já mostra para você, mas ele vai estar aqui, ó, meio que deitado. Então, isso quer dizer que ele não está aberto aqui para você mexer. Se você clicar em outro arquivo, esse aqui vai sumir, tá? Então, você dá dois cliques nele para ele ficar fixo ali na aba. Então, agora ele ficou fixo. Então, agora eu posso clicar em outro arquivo, ó, e ele vai continuar lá. No caso, quando ele está dessa forma, se eu clicar em outro, ele só vai mudando lá, ó, ele não fica aberto, tá? Não é o nosso caso, tá aí, ó. Beleza? Bom, então eu vou ensinar agora a vocês a instalar alguns plugins para ajudar aí a gente no desenvolvimento aí, quando a gente for codificar, tá? Então, o Visual Studio Code, ele tem algumas vantagens aqui de você trabalhar bem. Então, por exemplo, se você quiser criar uma lista não ordenada, você pode criar dessa forma aqui. Então, você põe a tua Uli, sinal de maior, a L I, e aqui você fala quantas vezes você quer que... Quantas L I você quer criar, quantas vezes você quer que se repita. Por exemplo, eu vou criar cinco, vou dar um tab e você vai ver que ele vai criar cinco listas para mim aqui, tá? Então, isso aí já adianta bastante. Então, agora eu vou mostrar agora uns plugins aqui, que eu gosto, que eu instalei no meu, para vocês verem. Então, deixa eu vir aqui. Bom, os plugins que eu instalei aqui no meu é o seguinte. Então, eu tenho um... Eu tenho aqui esse plugin chamado AutoRenameTag, tá? Você pode pesquisar aqui, digitar aqui nesse campo de busca, tá? Ele vai estar aqui, geralmente, recomendado ou nesses daqui que estão desativados, tá? Então, vai ter um monte de plugins aí para você instalar. Bom, e como que você instala? Quando você clica no plugin, deixa eu vir aqui no recomendado, só para você ver. Por exemplo, eu vou clicar nesse primeiro aqui. Então, ele vai abrir aqui a descrição para você, tá? E ele vai ter esse botão aqui, Install. E vai ter aqui também, para você instalar. Se você instalar ele, ele vai instalar para você e vai aparecer um outro botão aqui para você dar um reload. Ele vai recarregar as configurações aí do programa para poder pegar esse novo plugin aqui, tá? Então, é assim que você instala. Então, você pesquisa e instala ele aí. Mas, eu não vou instalar esse aqui. Bom, deixa eu fechar isso. Então, o que eu gosto de instalar aqui é esse auto-rename tag, tá? Eu gosto de instalar ele. Então, tem as configurações dele aqui, ó. Então, por exemplo, ele funciona dessa forma aqui. Então, vamos supor que você errou aí o nome da div, ou você quer trocar aí um bloco de div para um select, por exemplo. Então, basta você fazer isso aqui. Então, vamos mudar isso aqui, por exemplo. Então, vamos supor que aqui nessa uli, você quer mudar para select. Então, basta você, ó. Você vai escrevendo ali em cima e ele vai apagando e trocando lá embaixo no fechamento. Então, isso aí é bem bacana, ó. Tá vendo? Então, passei select. Ele passou o select aqui, onde ele fecha e onde ele abre, né? Então, isso aí ajuda bastante. Tá? Então, esse é o auto-rename tag. Esse Buildify aqui é para você renderizar o teu código. Então, por exemplo, deixa eu dar um CTRL-Z para voltar aqui, ó. A nossa uli. Opa, deixa eu colocar aqui mesmo. Beleza. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui o teu código todo bagunçado. Tá tudo bagunçado aqui. E aí, você instalando esse plugin aqui, quando você der um... No Windows, tá? Quando você der um Shift-Alt-F, ele vai organizar para você aí, tá? Você viu que ele traz de volta aqui. Ele organiza o teu arquivo aí. Então, ele... Indenta, né? Indenta teu arquivo aqui. Teu código. O próximo aqui é esse editor config. Não é necessário, tá? Esse aqui eu instalei só para fazer algumas configurações extras aí. Por exemplo, espaçamento de linha. Então, eu consigo dar um espaçamento aqui entre essas linhas, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu... Fazer só para mostrar essas linhas para você rapidinho. Eu vou colocar um A aqui. Colocar dois pontos. Link. Vou passar aqui... Chaves, que eu quero passar um texto aqui. Então, eu vou fazer assim. Link. Vou passar um cifrão para ele fazer para mim... De 1 a 5, tá? E eu vou colocar aqui vezes 5 para ele criar 5 links aí. Dentro dessa ali. Então, eu vou dar um... Vou dar um tab aqui. Ele vai criar aqui para a gente. Então, o que acontece? Esse aqui eu consigo gerenciar esse espaçamento dessa linha aqui, ó. Esse espaçamento. Se você ver, você tem uma linha entre a abertura aqui da Uli e a abertura da Li. Aqui, de ponta a ponta, né? Se eu chegar aqui e quebrar esse A, ele também vai ter. Então, deixa eu fazer assim, ó. Você vai ver que agora o A tem a linha também ali. Então, eu consigo, por esse plugin aqui, fazer a distância que eu quero, tá? Não é necessário você fazer isso, tá? É mais questão de estilo mesmo, tá? Não vai influenciar em nada. O próximo plugin que eu gosto de instalar aqui é o HTML Tag Wrap. O que isso faz? Então, vamos supor que você... Vamos supor aqui que você tem esse bloco, né? Que você fez esse bloco todo aqui. Deixa eu até apagar esse outro aqui, para não atrapalhar a gente. Então, vamos supor que você tem essa lista não ordenada aqui. E você precisa colocar ela dentro de uma div, tá? Só que aí, em vez de você vir aqui, por exemplo, fazer dessa forma. Fechar div, lá embaixo, abrir div, copiar. Você vai fazer o seguinte. Com esse plugin aqui, HTML Tag Wrap instalado, você pode selecionar todo o bloco que você quer. E no caso do Windows aqui, eu dou um Ctrl I e ele vai colocar essa... Toda essa minha lista dentro de uma div, olha só que bacana. Se você tem bastante código aí, isso aqui vale muito a pena para você ter esse plugin instalado, né? Então, é muito legal. O próximo aqui é o Inteligência, CSS, Clase, HTML e etc. Então, o que isso aqui faz? Então, por exemplo, quando você está com CSS, é que agora a gente não tem CSS, né? A gente tem, mas... Não, a gente até tem ali o plugin. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Então, vamos supor que eu quero passar uma classe aqui. Então, eu passei a classe e ele vai me dar aqui, ó, várias classes aí do projeto. Está vendo? Ele está me dando as classes lá dos plugins que a gente está chamando aqui, os plugins aí da fonte e do carrossel. Então, vou colocar aqui, por exemplo, carrossel. Vamos ver se tem alguma coisa aí de carrossel. Está aqui, ó, WS carrossel. Então, ele tem uma classe aqui, WS, OWL e carrossel, né? Então, está aí. Então, ele me dá essa opção. Então, esse aqui, ele ajuda a gente também aí. Esse outro Live Server, eu uso ele para ver o portal aí no navegador. Então, quando você abre ele, ele tem esse botão aqui, ó. Aqui abaixo, você tem o GoToLive. Quando você clica nesse botão, ele vai abrir no navegador aí e dentro do servidor dele, aqui, botido no editor, né? Então, toda vez que você der um salvar aqui, ele vai salvar automaticamente e você consegue ver o resultado já aqui ao vivo, tá? Sem você ficar dando o F5 na página. Então, a gente vai usar também isso aqui, tá? Então, instala ele aí porque a gente vai ter que, como a gente vai trabalhar com semântica, a gente vai precisar acessar ele via IP. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu abri aqui o projeto que a gente vai trabalhar. Ele está no meu desktop e eu peguei o caminho do desktop. Então, dessa forma aqui, esse plugin aqui do Chrome que a gente vai usar, que é o Outline, para a gente ver aqui a parte semântica, quando ele está direto, vindo o link da pasta, ele não funciona. Ele precisa de um servidor, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Visual Studio Code e vou clicar nesse GoTo aqui. Então, como eu tenho uma índex aberta aqui, ele vai abrir esse link. Ele vai abrir para mim aqui no outro navegador. Deixa eu só esperar ele abrir e eu vou copiar para lá. Deixa eu fechar aqui, que ele abriu em uma outra tela aqui. Então, ele vai abrir um IP, tá? Ele vai abrir um IP que é do próprio editor. Então, está aqui. Então, a mesma coisa. Isso aqui eu já posso fechar. Então, eu tenho aqui, esse aqui está vindo direto da pasta. Eu fui lá no HTML e dei dois cliques e pedi para abrir aqui no Chrome, com o botão direito. E esse aqui é quando eu cliquei lá para ele abrir no servidor. Então, ele cria um servidorzinho. Então, agora a gente consegue, e até ativou já aqui. Nesse aqui, ele não está ativado. Nesse aqui, ele já ativou. Então, quer dizer que a gente consegue ver. Está vendo? Ele mostrou o H1 que a gente tem lá na página. Se a gente for com o botão direito aqui, ou a gente olhar aqui no HTML, você vai ver que a gente tem esse H1 que ele está mostrando lá. Bacana, né? O próximo plugin que a gente, que eu gosto de instalar, é esse VS Code Icon. Isso aqui, ele serve para mostrar os ícones aqui. Então, ele mostra o ícone do HTML5, o ícone de JS, o ícone do CSS, tá? Só para separar esses ícones aqui. Então, esses são os plugins que eu uso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. É opção, você não precisa instalar, mas eu acho muito útil você instalar, tá? Então, dê uma olhada em cada um. Você pode instalar outros também, tá? Bom, então, essa aula foi para falar aqui do editor que a gente vai usar. Então, eu aguardo vocês aí na próxima aula.